Por que um primeiro tempo tão, ou segundo tempo, tão diferente do primeiro? Boa noite. Boa noite. É, eu concordo, né? Nós fizemos um primeiro tempo muito bom, conseguimos a vantagem nos primeiros 45 minutos. Segundo tempo, infelizmente, alguns já descansaram, tive que mudar um pouquinho. E não que eu goste de recuar a equipe, a equipe recuou um pouquinho devido às substituições, até por falta de opções de ataque. Mas acontece, sendo mesmo do jogo, o empate para a gente seria um bom resultado, mas desde as circunstâncias que aconteceu durante a partida, não foi bom, porque o jogo estava controlado, nós tínhamos tudo para sair daqui com a vitória hoje e carimbar nosso acesso no próximo domingo diante do Bahia. Mas infelizmente isso não aconteceu, tomamos um gol de pênalti, um gol bom de novo. Infelizmente aconteceu. Vamos trabalhar, que no próximo domingo temos o Bahia. Renato, você falou que o time voltou um pouco mais para trás, recuou por conta das substituições. A gente sabe que você está com alguns desfalques, principalmente nas pontas, principalmente trouxe hoje o Tassiano, fazendo um pouco mais do lado direito. Ele já fez essa função contigo lá atrás, mas hoje foi uma novidade porque ele não vinha atuando por ali. Não tinha outra possibilidade de manter o time um pouco mais em cima, porque no primeiro tempo, mesmo com a adversidade, o campo, a pressão da torcida, o time teve uma razoável atuação e conseguiu a vitória e mereceu até, daqui a pouco, marcar mais gols. Não tinha como manter isso com outras trocas ou outra postura? Não, a minha intenção era tirar o Tassiano, colocar o Guilherme, mas aí o Biel pediu para sair também. Então as opções eram muito poucas para o ataque. Tentamos, mas mesmo assim, quando estava 1x0 a gente teve a chance de matar o jogo, não matamos. E aí o jogo complicou um pouquinho para a gente. Mas tudo bem, vamos corrigir, ganhamos um ponto aí, lógico que a gente queria os 3 e agora vamos pensar no Bahia e procurar, junto da nossa torcida, conseguir os 3 pontos, que aí sim a gente vai dar um passo enorme, gigantesco, digamos assim, para subirmos para a Série A. Antes do gol, você tinha chamado o Guilherme ali para aquecer até uma hora, depois do gol você acabou mudando de ideia, você queria mudar o intervalo, você tinha pensado alguma coisa, que o gol acabou mudando tua estratégia? Não, no primeiro tempo, vocês não viram, é por isso que o treinador tem para ver, o Tassiano colocou a mão na perna e ele veio numa lesão muscular, eu pensei que ele havia sentido, estava controlando ele, conversando com ele para ver se ele estava realmente sentindo, por isso que mandei o Guilherme aquecer, que o Guilherme iria entrar no lugar dele, mas ele falou que só estava com a perna pesada, no intervalo do jogo conversei com ele, falou que dava para voltar, tanto é que ele voltou, foi até onde pôde, até porque ele estava cumprindo uma outra função hoje e ele foi bem, só que infelizmente aquilo que falei, nós tomamos um gol que não poderíamos ter tomado, principalmente da origem da jogada que ocasionou o escanteio para o Londrina. Renato, depois do jogo contra o CSA, você disse o seguinte, não dá para deixar para a última hora, temos que conquistar esse acesso o mais rápido possível, mas pensando jogo a jogo, com esse ponto que você leva aqui de Londrina, qual que é a projeção? A gente veio para buscar os três pontos, aquilo que eu falei antes do jogo, o adversário difícil de ser batido aqui, eu também estava brigando por alguma coisa, antes do jogo o empate seria bom, seria bom para a gente, mas dentro das circunstâncias, pelo que aconteceu durante a partida, não foi bom, porque o jogo estava controlado, mesmo com o time tendo recuado um pouquinho, o jogo estava controlado, infelizmente a gente deu uma bobeira aí, e eles tiveram o pênalti, e foi pênalti, e tiveram o gol de empate, mas tudo bem, a gente vai aprendendo, vamos trabalhar durante a semana, porque tem o Bahia no próximo domingo. Renato, você falou sobre as alternativas que estão escassas, anteriormente, principalmente nesse setor de ataque, você espera contar, por exemplo, com o Ferreira, o Campas, logo ali adiante, tem uma previsão contra o Bahia, daqui a pouco depois contra o Náutico, o que dá para projetar desses dois jogadores que podem fazer essas funções? Não pode, mas é difícil falar agora, eles estão entregues ao departamento médico, eles não estão com o grupo ainda, fica difícil contar com os dois jogadores, porque você começa a pensar nesses jogadores no momento que estiverem entregues ao grupo, coisa que nem o grupo ainda eles estão, então, é quase que, não tem, não tem previsão, digamos assim, que é uma coisa quase que impossível eles estarem à disposição do jogo contra o Bahia. Então, o grupo é esse, a gente vai com esses aí, aquilo que eu falei, nós iremos sofrer, eu sempre falei isso, vamos sofrer até o final, mas pode ficar tranquilo, o Grêmio vai subir. Renato, você é um treinador que gesticula muito com os jogadores e puxa durante o jogo, principalmente para corrigir ou dar um toque do meio para frente, principalmente com os atacantes. O Diego Souza é outro que gosta bastante de falar com os jogadores. E o que você procura orientar? Porque é nítido o nervosismo de alguns atletas na hora do vamos ver, na hora do cara a cara com o goleiro, ou nenhum lance decisivo. Como você costuma conversar e fazer nesse curto período também, né? Eu procuro corrigi-los no vídeo, procuro orientá-los durante a semana, procuro passar tranquilidade para eles, confiança para eles, quem está lá dentro do campo são eles, as oportunidades vão aparecer para eles e eles têm que ter a tranquilidade necessária para finalizar e fazer os gols. Isso tudo eu passo e corrijo eles agora, são eles que estão lá dentro do campo. Mas tudo bem, não dá para se queixar não. Eu sempre falei para vocês que nós iremos sofrer um pouquinho, mas o Grêmio vai subir, eu acho que isso que é o mais importante. Valeu, até aí, entrevista coletiva do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi.